Bom dia, Caio. Bom dia. Filho do meu esposo surtou ontem. E surrou o meu esposo à noite. Eu estava no meu quarto e ele disse... Jesus, esse negócio de filho surtar e partir para cima do pai, é uma das coisas mais horrorosas que pode existir para um coração patrão. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei deprimido quase um mês. Eu tinha sete anos de idade. O que é isso, Caio? Um vizinho. Acho que hoje já estão todos falecidos. Era o filho mais velho, que daquela altura devia ter uns 24 anos, mas já bebia muito. Surtou contra o pai, o vizinho da gente, um português. Devia ter, naquele tempo, os seus 52. Mas um homem de 52 anos, há 60 anos atrás, parecia que tinha quase 80 nos dias de hoje. É, né? O desgaste era muito maior. Sim. Uma mulher de 35 anos já era uma senhora. Já era uma tia mesmo. Então, foi feio ver o garoto forte, sarado, vir do bar de cara cheia e a mãe enfrentá-lo. E o pai foi querer dar força à mãe, mas entrou no cacete. Eu tinha sete anos olhando aquilo pelo muro. Eram terrenos contigos. Ai, deu uma agonia horrível. E nunca mais eu me esqueci do sentimento. Eu sei o que é um filho surtar de drogas, beber, ficar doido, partir pra cima de ti, querendo te pegar. E você ter que enfrentar. É um horror. E você não quer bater no filho porque você não quer quebrar seu filho, não quer fazer violência. Você só não pode permitir que ele faça contra você. Claro. Mas é um inferno esse sentimento, é um lugar horroroso pra se estar. Imagina. Então foi o enteado dela que partiu pra cima do pai. Ela vai contar o caso aqui. Eu tava no meu quarto, sabe? Ela narrando. E ele disse, meu pai te ama, então eu vou te matar. Ele falou com a madrasta. Isso não é incomum o filho surtar porque o pai se apaixona. Um filho já, semi-adulto, ou jovem, ou adolescente. Sim, cara. Não é incomum. É muito mais comum do que se imagina. Ficar com ódio de quem o pai passou a amar. E passou a receber todas as atenções, ou a maior parte das atenções. Aham. Às vezes o indivíduo parte contra a própria pessoa, que é o objeto da intenção amorosa. Mas a maioria das vezes, ela concentra a violência naquele que, porque ela se interessa amorosamente. Ou seja, o filho se interessa pelo pai. Está magoado com o pai porque criou a ideia, se não for verdadeira, E se for verdadeira, percebeu o fato. Se não é verdadeiro, criou a ideia de que o pai atribui, ou projeta, ou dispõe todo o seu interesse, amor e atenção Para a mulher que entrou na vida dele. Que não é a mãe do garoto. Aí o ódio se concentra na mulher do pai. Ela vira... O objeto do ódio. Quanto mais ele a ame, mais o filho a odiará. Mas isso tudo não é verdade. Isso é só a doença. Isso é a confusão. É a angústia. São gênios presos na garrafa da alma. Fantástico. É assim que está o filho do cara. Gênios presos na garrafa da alma. Sem saber sair, sem saber se exprimir. Querendo escolher um ódio, um objeto de ódio. Eu sei exatamente o que está acontecendo lá. Aí ele... Ela estava no quarto dela. Ele falou, meu pai te ama, então eu vou te matar. Aí ela volta narrando. Nisso eu saí para fora de casa, sabe? Ela saiu correndo. Meu marido saiu do banheiro e começou a lutar com um menino de 23 anos de idade. Imagina, dois homens. Ele tirava a roupa, falava com outra voz. Tinha muita força. Foram três horas de pânico até a polícia chegar. Ele queria matar todos nós da família. Eles têm relação com a igreja? O pai, o menino e ela? Eu não sei. Porque essa coisa de falou contra a voz, a gente... Logo de cara, o crente já diz, foi o diabo. É, vai pegar por aí. Tomou conta dele. Se for crente, a interpretação é essa. Mas as pessoas encarnam ódios demoníacos também. Sim. Elas aprendem ódios demoníacos. Elas aprendem performances demoníacas. Ou supostamente demoníacas na igreja. Sim, cara. Não estou dizendo que uma manifestação de possessão demoníaca não possa ter acontecido ou que não tenha acontecido. Porque como eu ensino a vida inteira, e é o que a escritura me ensina, é o que o evangelho me autoriza a dizer, é que todo ódio é uma invocação do mal. Todo coração cheio de ódio é uma porta aberta para poderes demoníacos, instantaneamente. E que o ódio e satanás se tornam a mesma coisa, tanto quanto Deus e amor são uma coisa só. No entanto, eu não quero cair na simplificação que, em atribuindo a presença demoníaca na ocorrência, parece que o diabo tem que ser responsabilizado pelo processo todo. Não, se houve esse oportunismo satânico, houve apenas por tudo que pré-existia a essa ação. Ou seja, o ódio, o gênio confuso do menino, a angústia, ou o desequilíbrio familiar. Enfim, há um conjunto de coisas a serem entendidas. Tinha terreno ali. Tinha. Tem que ter terreno. Tinha, usando uma linguagem básica desses dias, tinha uma constelação. Para interagir. Uma constelação. Tinha. Não estou fazendo nenhuma proposta do psicodrama da constelação familiar. Como todo mundo sabe, eu acho de uma basicalidade enorme, uma espécie de AA psicológico, mas que tem sua utilidade para quem precisa de basicalidade. Você, no entanto, me escreveu aqui, e o que eu tenho a lhe dizer, é que existe todo tipo de nhaca possível num ambiente de fratura familiar original e tentativa de reconstituição de um segundo elo familiar na vida. É muito difícil. Ontem eu estava conversando com a Bruna sobre isso. E ela estava falando de como é difícil encontrar alguém que te preencha. Que preencha uma menina, uma mulher como ela. É como fica essa luta de não pensa que é, mas não é. Sim. E aí fica carregando um peso, logo depois vê que não dá, que tem que parar. Aí vem a tristeza de ter que parar, de doer na pessoa, de doer em quem toma a decisão. Dói para todo lado. É ruim. É horrível. E ela estava me dizendo como eu e a Adriana somos tão felizes como ela fica grata de ver isso. E eu falei, minha filhinha, mas você estava lá. Quando eu cheguei, você tinha 18 para 19 anos. Faz muitos anos. E você viu que nós tínhamos tudo contra nós. Eu tinha uma bagaça, um trem de carga, com vagões, meu querido, que faziam a volta na terra. Puxando aquilo. É... 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 É um ronco e bota vagão, vagão, toneladas atrás de mim. Não acabavam mais as coisas que se encadeavam. Pareciam infinitas e a bichinha topou. Teve coragem. Ela tinha o vagão dela, o trem dela. Com bem menos vagões do que o meu. O meu era incomparavelmente maior. Mas ela tinha o dela. E como eu estava fragilizado de carregar o meu, carregar o dela também pesava. Então foi uma equivalência de peso. Ela talvez estivesse carregando menos peso do que eu, mas carregou o meu. E eu carregava muito mais do que o dela. Mas o dela que eu tive que carregar pesou também. Mas o sacrifício dela foi infinitamente maior do que o meu. No entanto, só prosseguimos juntos e fomos vencendo tudo porque perseveramos no amor que existia entre nós. Agora, harmonizar quatro filhos de um lado, três filhos do outro, uma família enorme desse lado, outra família imensa do outro. Cada qual com as suas idiosincrasias. Eu vindo de um divórcio monumental, com todo mundo pesando em cima. E ela vindo de angústias pessoais e idosos pessoais de anos de acumulação. Aí vai. E meu Deus, era muita coisa pra conectar, pra dar certo. E os primeiros cinco, sete anos de conexão. Fazer plugins, ver se os aplicativos encaixavam, se as linguagens se tornavam friendlies, amigáveis. Aí até a cliente, hoje você chega, quase vinte anos depois, tudo no lugar. Mas não teve nenhuma magia. Perseverança. E é muito complicado, porque você tem que fazer gestão de heranças que você nem criou. Mas que se tornam heranças suas. É. Você tem que aprender a lidar com elas, com amor, com paciência. É muito complicado. De modo que o que tá acontecendo com a querida, nossa amiga, era bom que ela dissesse quantos anos ela tem, o marido. Já devem estar na meia idade, porque se o filho dele tem vinte e três, ele deve estar aí com os seus quarenta e cinco, quarenta e sete, cinquenta. E ela deve estar também com os seus quarenta e alguma coisa, na média. Isso. Ela tá, ela mandou essa mensagem pelo Facebook, tá, Caio? Uhum. Eu entrei no inbox dela aqui, perguntei a idade dela e do marido. Não sei se ela vai responder, vamos esperar. Vou terminar de ler aqui a última frase dela e a gente segue, se ela aparecer eu te falo, tá? Uhum. Quando ele tentou... Quando ele tentou, no meu esposo, não sei, ela usa essa frase, todos os vizinhos entraram pra atirar ele. Ninguém tava conseguindo, sabe, Caio? Uhum. Ele tinha muita força. Uhum. Aí eu saí de casa e estou morrendo de medo, estou na rua. Uhum. E eu não tenho elementos suficientes pra dizer nada a você. Eu precisaria saber demais. Então, o que eu posso fazer hoje, e vou fazer, e estou fazendo, é orar por você, pelo seu marido, pelo menino. E pedir a ti, Jesus, que acalmes, que abrandes o coração desse rapaz. Traz luz ao coração dele, qualquer que tenha sido o oportunismo satânico, tomando conta da mente do rapaz em razão do ódio, que é uma invocação implícita às forças das trevas, consciente ou inconscientemente, sempre será. Eu peço por esse menino, e em teu nome eu repreendo esse oportunismo satânico. E peço que tu acampes o teu anjo em volta de Deus. Que a mente desse menino volte ao equilíbrio. E que o Pai encontre em ti a força pra pôr-se em pé. E pra não buscar vencer o mal com o mal. Ao mesmo tempo em que ele precisará de intrepidez paterna, pra não ficar sequestrado pela violência do filho. E nem com medo de tal violência. Que o Senhor traga paz a eles. É o que eu te imponho. E você, minha filha, me mande melhores informações na terça-feira. Minha sugestão é a seguinte. Não volte pra casa ainda. Não volte, tá tudo muito fresco. Tudo muito fresco. Deixa o seu marido se recuperar, peça pra ele assistir esse recorte do papo de graça. E o grande problema é que o seu marido corre o risco de ir pra outro polo. De ficar com raiva do menino e partir pra dentro. Ou corre o risco de ficar com medo do menino e se tornar sequestrado. É. Aí é um inferno. De modo que discernir o lugar certo. A autoridade paterna. A inviolabilidade do vínculo de vocês dois. Se é um vínculo sério mesmo. Se não é só uma paixão adolescente do pai dele. E, então, ter sabedoria pra se colocar no lugar certo, com a autoridade certa, com a medida certa, é o que o pai dele vai precisar. Mas eu não sei quem é o pai dele, não sei qual é a idade dele, não sei qual o tipo de consciência que ele tem. Não sei se o garoto tem razão. Não no que fez. Não na violência. Não, é claro, na insanidade. Mas se ele, porventura, não tem razão no que se acumulou, até ele surtar. Então, nada é tão simples assim. É. Tá bom, minha filha? Me explique melhor pra eu poder ajudar. E peço ao seu marido pra ver esse recorte.